Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Taubaté, localizada a 130 km da capital. Você vai conhecer a proprietária das Sobrancelhas, que depois de muita dificuldade conseguiu fazer o empreendimento dar certo e hoje conta com cerca de 200 unidades. Desde 2013, essa empresa está transformando olhares afora e transmitindo, além de beleza, muita confiança. Essa é a proprietária Luzia Costa. Prazer, Luzia. Prazer, Mari. Ela vai contar pra gente como é que tudo começou. Da onde surgiu, Luzia, essa ideia de começar a empreender? Ah, começou há quase 20 anos atrás, né? Aí eu comecei vendendo biscoito de porta em porta, porque eu não tinha dinheiro pra comprar pipoca pro meu filho depois do culto. Eu estourava a pipoca, levava a pipoca. Aí um dia ele falou, mãe, essa pipoca tá fria, troca. E aí nesse momento eu vi a necessidade realmente de empreender, de transformar a vida daquele menino. E aí eu comecei vendendo biscoito de casa em casa. Do biscoito eu montei um carrinho de lanche, comecei a fazer lanche na porta de casa. Lanche eu montei uma lanchonete. A lanchonete, eu vendi a lanchonete, montei uma pizzaria e na pizzaria eu quebrei. E aí desse momento difícil, né, que a gente quebra, a gente tem que voltar realmente a pensar e a empreender. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu quebrei de uma forma muito agressiva e eu tive que recomeçar. E ali a gente foi morar numa casa, assim, de pau a pique, na beira de um rio, assim, no meio do nada. E ali eu voltei a empreender fazendo tomate seco. Tinha um fogão de lenha no quintal da casa, eu fazia tomate e saía vendendo tomate seco na região. Então mesmo tendo quebrado, você ainda tomou coragem e empreendeu de novo? Tomei coragem de empreender de novo, porque na verdade o empreendedor, que é empreendedor mesmo, que ele nasce empreendedor, ele não sabe fazer outra coisa, né? Ele até tenta, mas pra ele fazer o que é, pra ele ser feliz, realmente é criando. Esse momento foi o momento onde eu vi que quanto eu era empreendedora realmente, porque num lugar onde não tinha nada, você ter que criar e empreender do meio de nada. Ali eu aprendi a fazer dinheiro, eu falo que eu aprendi a fazer dinheiro, porque não tinha nada. E daí de repente você ter que criar, eu com 40 reais emprestado do meu pai pra comprar um botijão de gás, eu tive que fazer a escolha entre comprar o gás e empreender. E aí eu decidi empreender pra poder arrumar dinheiro pra comprar o gás depois. E aí vim com o meu esposo para Roseira, que é uma cidadezinha pequena. E aí em Roseira, eu comecei empreendendo fazendo pirulito, porque ali o tomate seco já não dava mais, porque uma região já era onde bastante industrializado. E aí uma moça comentou comigo, né, Nina, que tava tendo um curso de massagem na prefeitura, um curso de estética que a prefeitura tava dando. Então esse foi o seu primeiro contato com o ramo atual? Esse foi o meu primeiro contato com o ramo atual. Eu sempre fui muito autodidata, então quando eu era solteira eu fazia a unha, fazia a sobrancelha, mas sem curso nenhum. A gente fazia, uma mulher meio de oito homens, tendo que se cuidar, vaidosas, primas, amigas, a gente morava na roça, era disso, então meio que um cuidava do outro. E aí eu voltei pra Taubaté, e aí quando eu vim pra Taubaté, eu comecei a atender o domicílio. Aí atendi a domicílio, por anos ali, atendendo de casa em casa, aí ficou, a minha carteira de cliente aumentou bastante. Eu montei uma sala pra poder atender essas clientes, e essa sala, ela se transformou, na verdade as pessoas começaram a me procurar pra eu dar curso nessa área de sobrancelha, de micropigmentação. E eu fui me especializando, e comecei a atuar dando curso, ensinando as pessoas a fazer sobrancelha. E aí eu falo que aí foi o momento onde eu percebi, né, eu comentei com o meu marido que eu tava engordando o boi do vizinho, que o mais difícil de uma franquia é o know-how, o suporte. Foi aí que você decidiu, então? Foi aí que veio a ideia realmente das sobrancelhas. A partir de que momento você olhou assim pro seu negócio e falou assim, deu certo, é isso mesmo? No primeiro instante que eu abri a loja. Você já teve essa certeza? Eu tinha essa certeza, porque foram muitos anos, né, então o momento onde surgiu essa loja piloto já tinha sido muitos anos de estrada, né, já tinha sido muitos pilotos ali construídos, muitas clientes, aquela expertise do negócio já fazia parte de mim. Naquele momento eu tive certeza que ia dar certo, porque o que eu tinha lá fora tinha vindo, né, eu tinha conseguido passar a ideia e a mensagem, delas me apoiarem e trazer comigo para o negócio essas pessoas que já estavam me mantendo financeiramente. Luzia, você relatou pra gente uma sequência de dificuldades até chegar aqui. Depois que você teve certeza que esse era o negócio, né, as sobrancelhas, você enfrentou alguma dificuldade aqui? Todos os dias a gente enfrenta dificuldades, né? E quais são as principais delas? O mercado, né, você lidar com o mercado, se posicionar, entrar num ramo, porque até então a sua especialidade, a minha especialidade era estética, de repente você tem que entrar para o plantar, então você tem que entender de negócio, você tem que trabalhar esse crescimento contínuo, né, de você como profissional, nas duas áreas de realmente se tornar um empresário, né, quando o empreendedor ele se torna um empresário, ele é muito desafiador, eu acho que esse é o maior desafio de qualquer negócio, você sair daquele sonho, daquela ideia que você conseguiu tirar do papel e fazer com que tudo isso desse certo. Quando eu montei a pizzaria, o negócio maior eu quebrei, porque eu não tinha entendido a visão ali do empreendedor, do empresário. E de que forma que o Sebrae te ajudou nesses desafios do dia a dia? Olha, eu falo que se eu conhecesse o Sebrae na época, fosse tanta facilidade igual eu tenho hoje, eu estava muito mais rica, porque o Sebrae ele é, realmente ele é mágico, ele contribui com muitas oficinas, com muitos workshops, hoje eu tenho esse privilégio de fazer parte, já dei algumas palestras e já participei de vários eventos que têm somado, eu acho, não só com a minha vida, mas com a vida de muitos empreendedores, realmente conteúdos muito ricos que fazem parte, porque muitas vezes você não tem recurso, né, quando você é pequeno, às vezes você não tem recurso, tudo fica muito caro, qualquer curso que você vai fazer, às vezes, ah, mas tem tanto cursinho barato aqui, mas custa, para quem está começando tudo custa muito. E tem muito conteúdo grátis, online, que eu ia lá, buscava, que a gente consegue ver e que faz diferença, né, quem quer começar, eu acho que começa com esses recursos, com o que tem, fazendo o que ama e aproveitando de todas essas oportunidades. Luzia, qual você acha que é o diferencial do seu negócio? Transformar vidas através dos olhares, é o que as sobrancelhas têm feito, a gente não faz as sobrancelhas da pessoa quando ela senta na cadeira, provavelmente a gente tem feito esse trabalho, a sobrancelhas, ela vem com a proposta de trabalhar as mulheres, de trabalhar essa parte de, a gente tem um projeto lindo, que é o Trângulo do Bem, onde a gente vai até as comunidades, onde a gente lida com a autoestima dessas mulheres, a gente transforma a vida dessas mulheres com visão de negócios, de empreender, de crescer e de aprender. Acho que esse é o maior diferencial do meu nosso. Eu fui parar na rua a primeira vez em 2007, por dificuldade financeira, porque eu sou mãe solteira, aí fiquei nas ruas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, na rua eu pôr um colchão lá e pronto, assim. O que é que eu achei? Coisa de primeiro mundo, um serviço rico, minha filha, de valores, de tudo, todo tipo de pessoa se arrumando, olha lá, que lindinho, a coisa vai linda. Menina, meu Deus, que coisa linda, eu ia pular pra dedo e ajudar a fazer. E qual você acha que é o seu maior desafio? O maior desafio, eu acho que é realmente manter, fazer com que as pessoas que entrem todos os dias entendam a sua visão, trabalhem no mesmo propósito e compartilhem do mesmo amor. E acho que a sua visão é tão grande que ela chegou também em outros países, né? Conta pra gente como foi isso, quais são as dificuldades e como é que foi começar a empreender fora do Brasil. Uma das maiores dificuldades que eu acho realmente é você entender, né? São culturas diferentes, são pessoas diferentes, estilos de vida, né? Aquele medo, aquele frio na barriga, será que vai dar certo, não vai dar certo? Então, acho que esse sentimento de trazer, de levar a nossa cultura, a nossa realidade, pra um outro lugar, é fantástico, porque de ver que mulher é mulher em qualquer lugar, tem funcionado bastante, elas têm adorado, realmente a gente tem feito muito sucesso. E quais são os seus planos pro futuro agora? Olha, é realmente chegar a países que a gente ainda nem imagina. Luzia, quais dicas você dá pra quem quer começar a empreender? A primeira dica é se identificar com o modelo de negócio, fazer o que ama. Tem muita gente empreendendo porque acha que empreender dá dinheiro, empreender é moda. Isso não é verdade, é se identificar, o que eu amo, o que eu gosto de fazer, eu gosto de empreender, eu gosto de vendas. Então, faça o que você realmente domine pra que isso venha a dar certo. Se você começar um negócio com algo que você não saiba fazer, achando que vai dar dinheiro, que você não tem experiência e o negócio do início vai depender 100% de você, tem muita chance de não dar certo. Conta pra gente quais prêmios vocês ganharam e como é que foi receber e poder representar isso. Olha, a gente recebeu vários prêmios. Eu falo que é muito gratificante, mas um prêmio que me encantou muito foi um prêmio feito pelas pequenas empresas, grandes negócios e Facebook, que chama Ela Faz História. Então, foi realmente um prêmio que é apaixonante, onde você vê o seu reconhecimento por tudo que você passou, o quanto valeu a pena pagar o preço pra construir uma marca dessa, quanto vale a pena acordar todos os dias às 5 da manhã e dormir às 2 da manhã, ser incansável, se tornar imbatível. Acho que foi um dos prêmios que realmente mexeu muito comigo, até mesmo pelo nome Ela Faz História. Entre outros, a gente acabou de receber novamente o prêmio de excelência em franchise 2019, nacional e internacional. Então, você vê que a proporção das premiações vão crescendo e vão realmente encantando a cada dia. Então, a Sobrancelhas, ela mudou a sua vida não só financeiramente. De que forma ela transformou a sua vida, Luzia? É, a Sobrancelhas não só financeiramente. Realmente, ela transformou a minha vida me tornando uma pessoa melhor. De fazer no que eu amo, né? De poder compartilhar, de fazer com que essa ideia, com esse negócio, não só mudasse a minha vida, mas a história de muitos franqueados, de muitas pessoas que estão envolvidas. Hoje, são mais de 1.800 colaboradoras que levam pra dentro da sua casa o alimento através dessa marca, né? Que conquistam com a gente aí o suor de cada dia. São muitas vidas envolvidas. Então, eu acho que quando você olha pra tudo isso e vê o quanto essa benção, ela vem transbordando, né? De uma forma abundante, atingindo outras pessoas, outras vidas, outras famílias. Vendo as nossas funcionárias saindo da cadeira, se tornando franqueada, virando dona dos seus negócios. E crescendo com você é uma coisa que não tem preço. Essa é a Karina e ela é uma das colaboradoras aqui das Sobrancelhas. Karina, conta pra gente o que você faz aqui, qual o seu trabalho realizado aqui. Sim, eu fui convidada a fazer parte da equipe na área de manicure, mas tive a oportunidade de estar desenvolvendo dentro da área, fazendo um treinamento também com design e depilação. Então, hoje eu faço unha, depilação e design. E como que é poder fazer parte dessa equipe? O que que te chamou mais a atenção que você acha que é o diferencial de outros lugares? É o relacionamento. Na verdade, eu tô realizando um sonho estar aqui nessa empresa, tá? Era uma oportunidade que eu sempre tanto sonhei. E seria mais assim o contato mesmo com as pessoas, né? O relacionamento. É uma coisa que envolve muito a gente. Muito obrigada, Karina, por compartilhar a sua experiência com a gente. Muito obrigada. Só pra finalizar, conta pra gente qual o seu objetivo e como é que você se vê daqui 10 anos. Daqui 10 anos, olha, eu vejo um mundo conhecendo a sobrancelha, eu vejo muitos países, eu vejo muitas línguas, muitas raças participando desse propósito, desse chamado junto comigo. Luzia, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Nós ficamos por aqui. Até mais um bate-papo empreendedor. Obrigada, Vila. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto